Beatriz? O quê? O senhor Clemente. Ah, eu já estou indo. E agora, o que é que eu faço? Você fica aqui. Não, não, não. Está bem, mas é... Fique aqui que eu invento alguma coisa. Fique aqui, fique aqui. Sim, sim. Fique calmo. Está bem. Beatriz e eu temos um assunto a esclarecer, Nora. Claro, o senhor Clemente. Com licença. Tem alguém com você? É. Já terminou. Terminou esta noite. Ele vai saber. Não, não era possível continuar com esta mentira. Depois, será o quarto. O velho quarto da casa de repouso. Eu não plantei rosas, não? Já devem ter crescido. Davi, meu amor. Que Deus te abençoe. É rápido. Muito simples mesmo. Amanhã, às oito e meia, na minha casa. Eu... Eu vou odiar minha viagem. Senhor Clemente. Isso mesmo. Senhor Clemente. O senhor bebeu. Mas eu gosto. Eu gosto. Senhor Clemente. Eu adiarei a minha viagem. Eu ponho tudo em ordem. Eu não quero te perder. Eu vou decidir minha vida. E não um hotel. Tendo um caso com uma secretária. Você não vai embora. Eu me sinto... Não importa como se sente. Mas eu não quero perder você. Você é meu braço direito. Vamos falar sério, senhorita Ferreira. Vamos nos conhecer. Vamos nos conhecer. Mamãe. Me dê um tempo. Eu preciso. Eu te amo. Te desejo. Mas preciso que me deixe fazer bem as coisas. Preciso proibir você de sair de minha vida. Você e eu temos um compromisso. Sim, senhor Clemente. Amanhã em sua casa às oito e meia. Amanhã em sua casa às oito e meia. Ah, meu Deus, que felicidade. Querida, minha querida filhinha. Mamãe, como é bom estar aqui. Ah, que bom. Que felicidade. Ah, meu Deus, há quanto tempo. Quase sete anos. Ah, oito anos, meu amor. E os meus netinhos? Cadê os meus netinhos? Ah, eles ficaram em Paris. Eu vim sozinha. Ah, meu amor. Ah, só por um tempinho. Eu vim por pouco tempo. O suficiente para convencer você a vir comigo. Porque eu quero que more comigo, ouviu? Essa foi a única razão que a trouxe? Mas, mamãe, que outra razão poderia haver, mamãe? Por favor. Querida. O que houve? Vai ficar, Braulio. Eu vou conseguir. Fantástico. Fantástico, Gabriela. Nós estamos correndo risco, mas eu estou com você. E vale a pena por Diogo e pela sua mãe. Obrigado, Geraldo. Tito, seu pai esteve aqui. Precisa falar com você. Eu vou ligar. Eu posso saber onde... Nós depois conversamos. Tá bom. Sr. Clemente, tem uma senhora procurando o senhor. Sr. Clemente, eu... Eu queria falar com o senhor, a sós. Eu quero falar de alguém e... Eu quero falar de Mercedes Olivia Rangel. Eu não sabia que o seu tio tinha ficado. Quando? Quando o Sr. Clemente chegou. Ele estava no quarto, não? Estava sim. É que a gente não se falava há muito tempo. E, afinal, o que decidiu? Eu fico. Mas entre, Davi. Não fique na porta, filho. E a mamãe Dona Lúcia, ela... Ela não ligou? Ah, meu amor. Sua mãe está mal. Eu tentei ligar para a sua casa, para o escritório. Não achei você. E o que a senhora sabe dela? Oh, meu amor. Olha, eu estava aqui falando com o Diogo. Sim. Porque eu trouxe o Diogo. E aí foram ao meu quarto, começaram a conversar. E então, o meu neto me contou que ela, de repente, ficou nervosíssima. Saiu correndo, sem dizer uma palavra, sem mais nem menos. Mamãe está muito mal, Dona Lúcia. O que ela tem? É alguma coisa dentro dela. É por dentro. Ela ficou internada por algum tempo numa casa de repouso. Ai, filho. E isso é uma coisa que eu nunca havia falado com a senhora. Ah, meu amor. Acontece que eu estava lá em casa e, de repente, chegou uma amiga e eu acompanhei até lá embaixo e, quando subi, não estava. Não sei o que fez, não sei onde está. Ai, meu amor, eu posso ajudar? Bem, qualquer coisa que saiba, Dona Lúcia, por favor, me avise, está bem? Claro. Deixe o recado, está bem? Claro, filho. Até logo, Dona Lúcia. Até logo, filho. Eu vi a Gabriela. Gabriela? E a senhora devia ter me falado, Dona Lúcia. E sabe por quê? Porque tive uma grande desilusão. Porque já estou cansado de fazer o papel de advogado do namoradinho que fica atrás de uma menina, tentando provar sua inocência por amor. Eu estou cansado disso. Diga isso a ela, por favor. E que nunca esperei agradecimento. Muito menos crítica. Por favor, diga isso a ela. A senhora sabe como, hã? Pode entrar, por favor, senhora. Sente-se. Sim. Sim. Bom, pode falar, Dona Maria. Não tem ar aqui, tem? Quer ir ao jardim? Não, 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 não. Sou eu, é a minha cabeça que não, é... Quer beber alguma coisa? Não, 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 não. Eu não estou bem, Tito. Esta noite, eu estou mal, estou mal, estou mal, estou mal, muito mal, muito mal, muito mal. E isso é assim como, como uma despedida. A senhora, a senhora falou de minha mãe, Dona Maria. Sim, eu, eu a conheci e há anos ela me deu, me enviou uma carta para... Está aqui, neste envelope, eu a pus aqui. Depois de ler e saber dela, eu a pus aqui, neste envelope. E há quantos anos? É, há, há... Há dez anos. Não, não é possível, minha mãe... Não, é, é possível. Porque sua mãe está viva. O que aconteceu? O que aconteceu, meu Deus? É Ele. É Ele mesmo. Por que me atrai? Por que eu não arranquei de mim? Por que? Amália. 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 Amália sabia. Amália. Sou eu, Gabriela. Gabriela Soares. Gabriela? Bem, tudo já está dito. Eu não posso mais, eu não posso mais. Mas o que a senhora tem, me diga. São meus nervos, não. Perdão, perdão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhora, por favor, posso fazer alguma coisa para a senhora? Não, 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 nada. Já está tudo bem. Sua casa nem sempre foi assim, não é? Faltam plantas. Eu, eu vou embora. Quando você chegou? Gabriela, onde você está? Não importa. Amália, só escute. O que você quer? Há oito anos. Oito anos na cadeia, na sala de visitas. Você me contou uma coisa. Gabriela. Você me contou uma coisa. E a minha esperança foi o que você me contou. Porque era verdade. Porque explicava tudo, explicava toda essa infâmia. Tudo o que eu vivi. Todo esse pesadelo. Escuta. Não. Me escute você. Eu sei qual era a sua situação. Eu a conheço. Sei que você se casou com o pai de Tito Clemente. Eu sei. Eu sei de tudo. Eu sei. Mas Amália. Amália, por favor. Pelo que é mais sagrado. Isso que você me disse de Tito Clemente. Esse ódio contra você. Porque ele descobriu alguma coisa. Alguma coisa sua. Não quero detalhes. Mas não me importam os detalhes. Isso. Era verdade, Amália. Gabriela. Eu vou ter um filho de Martim, Clemente. Entenda a minha situação. Eu mudei. Eu amo o Martim. Eu amo muito. Eu não falo disso. Eu respeito o que você diz. Você vai ter um filho. Eu tive um. Eu renunciei a ele. E estou vivendo o inferno. O que eu não desejo a ninguém. Você não é minha amiga, Amália. Você não é. Não tem por que ser. Eu estou ligando como um ser humano. Um ser humano. Uma desconhecida. Mas por caridade. Me escute. Por caridade. Eu peço que me diga uma coisa. Foi. Tito Clemente, Amália. Sim, Gabriela. Foi o Tito. Tito. E um cafajeste que trabalhava ao lado dele. Quem? Eloy Gonçalves. Não sei como começar, filho. Não sei nem sequer como chamar você. Filho. Meu amor. Tito. Isso não pode ser verdade. Meu Deus, será que isso é verdade? Se você usar isso, se mencionar isso num tribunal, será a sua palavra contra a minha. Porque eu vou negar. Pelo meu filho que eu vou negar. O que você fizer com o Tito Clemente, será com você. É a sua decisão. É a sua vida. Eu entendo. E estou ao seu lado. Mas minha vida, não. Está combinado, Gabriela? De acordo? Está combinado, Amália. E obrigada. Nem sei como chamar você. Não sei como chamar você. Filho. Meu amor. Tito. E como explicar todo esse horror? Não basta dizer que sinto uma vergonha enorme. É muito mais do que isso. A minha... A minha vida não tem nenhuma explicação. Nem poderá ter nunca. A última vez que tive você em meus braços. Você tinha três anos. Por quê? Por quê, mamãe? Por quê, papai? A partir de amanhã, eu informarei tudo sobre o que Davi Rangel fizer. Nada de dar telefonemas. Tudo o que tiver para me dizer, vá ao meu escritório. Não quero nada de papeizinhos, nada de mensagens. Tudo pessoalmente, de frente. Não é tarde? Não. Não é tarde. Você se lembra de mim, não é verdade? Eu sou o Eleonora... Eleonora Clemente. Muito prazer. Eu quero que eu entenda uma coisa que eu vou dizer. Sim, senhor. Não vamos mais. Eu já sabia, Tito. Não. Você não sabia. Sabe? É ela. É ela, não é? É. Mas ela tem cinquenta e sete anos. E se chama... Mercedes Olivia Rangel. O que? Olha, para você. Para mim? Tito, mas você não... Não pode ser, não é? Tito. Mas eu então... Papai, a Branca me deu sorvete. Você quer? Mas você não tem que estar dormindo. Mais um sorvetinho. Para dar para o José Antônio. Tá, tá bom. Papai, quando o Mercedes Olivia vai voltar? Para mim? Para mim? Por muitas razões. Obrigada. Entre. Eu queria lhe dizer uma coisa, senhor Mendonça. E eu também. O que você disse, Diogo? De que, papai? Ela se chama... Mercedes Olivia. O que você disse, Olivia? Mas... Ela ia na minha casa. Bem, minha outra casa. Davi Rangel. Mercedes Olivia Rangel. Não está. Fique aqui. Não podemos ficar dando voltas por aí feito loucos. Além disso, Davi, já avisaram as patrulhas, aos hospitais, aos postos de emergência, as delegacias, tudo? Sim. Claro. Olha, vamos fazer uma coisa. Eu continuo procurando ela e qualquer coisa eu aviso. Quem sabe sua mãe volta por conta própria? Pinguim. Eu acho que dessa vez é definitivo. Não fique assim, meu amigo. Eu nunca vi naquele estado o pinguim. Eu devia tê-la levado daqui, me entende? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo ver claro o pinguim. Estava há anos, com a ilusão de que tudo havia sido superado. Mas, será que antes dela ter ido embora, não havia acontecido nada, Davi? Que eu saiba não, pinguim. Que eu saiba... Tem muitas coisas da minha mãe que eu não sei. Muitas. Martin? Sim, Eleonora. Estou ligando porque... Porque o título está muito mal. O que houve? Bom... É que uma... Uma mulher veio... Quem? Uma mulher chamada... Mercedes Olive. O quê? Não é verdade, não é? Isso não pode ser. Espere, eu vou para aí. Acho que tudo vai melhorar. Acho que há... Como vou dizer? Qual a palavra? Há uma esperança para mim. Elsa esteve aqui hoje. Eu não quero falar da Elsa, Carmen. Quero falar de você. Tem uma palavra que dá voltas em minha cabeça. É um absurdo, uma loucura, um absurdo. E o que é, Sr. Mendonça? Gosto de você. Preciso de você. Quem está enterrada no lugar dela, Pai? Quem está lá? Ou melhor dizendo... O que está lá? Eu tinha que ver você, Júlia. Eu precisava... Calma, calma, calma. Calma. Desculpe, eu... Não entendi. Não disse isso, disse? E o que faço? Mas... Me calo. Eu me calo? Mas você não disse isso. Não, não, escute. Há dias que eu estou com isso na cabeça. O que faço? Vai embora. Não, escute. Pelo menos... Não, eu não tenho nada a escutar. Olha, eu vou insistir. Carmen, eu vou insistir. Eu não me envergonho, porque... Eu acho que é demais. Essa é que é a palavra. Você bebeu? O que é? Não, não. Seria fácil demais, Carmen. Não vamos resolver nada com uma desculpa. Não, isso... Isso não é um engano. Isso não é para pedir perdão. Isso é para ser enfrentado... Você quer ir embora de uma vez? Vai! Vai, minha filha já está chegando. Vai embora. Vai de uma vez e não volta. Está bem, Carmen. Não, não vou. Sabi. Eu estive a ponto de ser amante dele. Gabriela. Foi por pouco. E foi um horror. Fiquei com medo de enganá-lo. Então eu... Eu estava prestes a mandar tudo para o inferno, Júlia. Tudo. Gabriela. Ninguém te disse. O quê? Você está apaixonada por esse homem. Júlia, não. Não. Sim, por isso está lá. Não há outra razão. Por isso está lá. Por isso está perto do perigo. Por isso está prestes a cometer uma loucura. Por isso está lá. Não. Não. Você vai ver. Você vai ver. É. Vai ver. Você vai ver. Vai ver. Segunda mudança, senhora. Primeira mudança, minha filha. Põe-me por aqui, por favor. Obrigada. Mamãe, Joaquim não me ligou? Como está o meu sócio? O que é? O que é? Oito anos depois. Como se fosse um filme. Ela esteve aqui, não esteve? Eu não sei, papai. Eu não sei quem esteve aqui. A única coisa que sei é isto. Leia, leia, que aí diz também. Te abençoo. E se lê um pouquinho mais embaixo, diz sua mãe. Tem todo o tempo, Martim Clemente. Tem todo o tempo, porque depois o que é uma explicação? É ela. Cedo ou tarde, você teria que saber. Cedo ou tarde, Martim Clemente? Você está me dizendo cedo ou tarde? Alô? Davi? Davi, sou eu, Gabriela. Quero dizer que estou com você. Que sou a pessoa mais feliz do mundo, porque te conheci. Você foi o melhor que aconteceu em minha vida. Gabriela. Não fala nada, Davi. Pela minha mãe. Por meu filho. Me ajude. Meu amor. Davi, obrigada. E que seja o que Deus quiser. Hoje me sento muito mal, Gabriela. Minha mãe sumiu. Fugiu de casa. Olívia? Não é fácil contar 35 anos, Tito. Por que fez isso, papai? Por que Gabriela Soares não mora nesta casa? Por que seu filho não sabe nada dela? Papai. Não, não, não. Responda, responda. Por que ele não sabe nada dela? Muito bem. Esteve aqui. Era inevitável. Escute, Tito. Quando eu tinha 20 anos, aconteceu. Eu a amei. Sabe, eu trabalhava muito naquela época. Trabalhava para sobreviver, para ser alguém, alguém. E me apaixonei por ela. Bem. Foi difícil. Mercedes Olívia morava com o pai. Por isso, nós não... Não podemos nos casar. Então moramos juntos. O pai dela queria que ela casasse com alguém... Importante. Eu acho que... Mercedes Olívia era o único capital do velho José, Eustáquio. Pai dela, seu avô. Por isso, eu a levei. Moramos juntos. Você nasceu. Mas por que mentiu para mim, Martim Clemente? Porque eu a odiei, Tito. Porque... Porque uma vez eu fiz uma viagem com o caminhão... E voltei. Parece mentira. Uma maldita peça no eixo do caminhão quebrou. E voltei. Vinha pensando... Agora vamos nos casar. E vamos desfrutar nossa vida. Porque agora nós temos... Um filhinho. E você tinha três aninhos. Nem falava. Assim como esse menino que está morando aqui. E que de alguma forma está revivendo essa maldita história. Pai. Você estava lá. E também estava o outro. O pai de Davi Rangel? Sim. O pai de Davi Rangel. Eu juro que podia tê-la matado naquele momento. E eu fiz isso. Não foi com... Não foi com um disparo. Nem com uma facada. Foi... Fazendo-a ir embora de minha casa. De madrugada. Sozinha. Sem testemunhas. Para poder dizer... Morreu. E dentro de mim estava morta. O que eu posso ajudar você? Joaquim. Eu queria falar só dez minutos. Dez minutos. Com o senhor Tito Clemente. Bem... Eu imagino que com todo o tempo que passou... Vocês não vão se cortar em pedacinhos, não é? Leila. Tito está bem. Ao estilo Tito Clemente. Bem... Na realidade não me interessa como ele está. Eu só quero saber de José Antônio. Quero... Não sei. Queria levá-lo para viajar comigo. Alguns meses. E eu gostaria que o Tito o autorizasse. Bem... Tito... E aquela coisinha pequena com quem ele se casou. Vamos procurá-la. Tito! Vamos procurar Mercedes Olivia. O que é isso? Ela parece que está morta. E o seu pai? Fiquei de me encontrar com ele agora no escritório. Tito. Tito, meu amor. Você deve estar se sentindo muito mal. Não sei. Não sei o que sinto. Fui à casa dessa senhora e não tinha ninguém. Estava há muito tempo me esperando? Não. Apenas alguns minutos no corredor. Eu não podia ficar aqui, Sônia. Tinha que sair. Tinha que ir procurá-la. Provavelmente o pinguim me ligou, mas... eu não podia ficar aqui em casa. Isto. Ela... Hã? É da minha mãe? Não. É um recado. Um recado de Tito Clemente. Quero saber... de Mercedes Olivia. A qualquer hora... em qualquer desses telefones. você chegou muito tarde. Porque eu senti a sua falta. Saí com meu pai. O que vai fazer hoje? É o que você quiser. A gente não vai mais viajar? Não. Por enquanto, tenho muitas coisas para fazer. E aonde nós íamos? Longe. Procurar a minha mãe? Filho. Eu... Eu quero falar de sua mãe. Sim, eu quero. Sua mãe? Sua mãe, filho. Agiu mal. Ela e eu nos conhecemos um dia e depois ela... decidiu sua vida sem mim. Mas... ela foi embora? Ela... ela agiu muito mal. Fez uma coisa que a lei castiga. Você sabe o que é a lei? A lei... as leis do país, é isso? E tem coisas... que podem levar a cadeia. Quando a gente rouba... assim? É isso. E... sua mãe... sua mãe... foi para a cadeia. Para a cadeia? Eu disse tudo. Todinho mesmo? Tudo, Amália. E não saiu escandalizada? Não fugiu? Não pegou um frasco com água benta? Não. Me disse que... eu era o melhor que tinha acontecido na vida dela. agora me dá um abraço, querida. Você viu só? Viu só? Você é muito noveleira. Não vê que isso é coisa do passado? De quando as mulheres usavam anquinhas? Ah, querida, mas isso não é tudo. Isso não é tudo o que eu tenho a dizer. E o que foi agora? Ah, Amália, se prepare, amiga. Porque o que está acontecendo é uma coisa horrível na minha vida. Ah, Carmen. Bom, você sabe que o senhor Joaquim... Joaquim Mendonça... ele esteve aqui esta noite e falou comigo. Ela já pode ir, doutor. Já posso levá-la? O senhor quer levá-la para casa? Não, não. A mamãe teve uma crise. Uma grave crise. E... ela vai ficar num lugar onde... É, ela falou desse lugar. Sim. Lá me dirão o que devo fazer com ela, doutor. Procurem tudo isso, Romero. O senhor Clemente precisa dessas assinaturas. Elas estão faltando. Pois não, senhorita Ferreira. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você não sabe nada de Tito, Beatriz? Eu acabei de falar com ele. Deve vir para cá. Sua ligação, senhor Clemente. Na linha 1. Alô. Senhor Clemente. É a Sônia. Uma amiga de Davi Rangel. Onde está Davi Rangel, senhorita? Bom, Davi teve um problema... com a mãe. Sabe onde ela está? Sim, Davi já a localizou. Bom, a mãe dele sofreu uma crise de nervos... e vai levá-la para a casa de repouso. Quando? Deve estar nesse momento a caminho. Está bem. Era isso que eu queria saber. Eu acho que isso é o melhor, José Luiz. Eu lamento a decisão do meu pai, Joaquim. Olha, eu tenho como norma... que os sócios de uma empresa... precisam ser amigos ou desconhecidos... mas... em nenhum caso, gente com problemas. Sinto muito que tenha havido problemas... entre o Aderbal e o Tito. E por que não dizer também entre seu pai e eu? Pontos de vista, diferenças e... Em todo caso... Tito e eu temos a maior parte dos terrenos... e por isso acho que o melhor é que... o seu pai venda. O que houve entre papai e você, Joaquim? Não, 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 não. Nada que vale a pena comentar. Simplesmente nós chegamos a um acordo... com respeito a uma pessoa. Bem, eu vou lá embaixo comer alguma coisa. Tenho o mau costume de não tomar café... e o médico disse que eu estava procurando uma úlcera. Vem comigo. Não. Não, obrigado. Eu tenho muita coisa para fazer, várias ligações. Ah, bem, usa a minha sala se quiser. Não se importa? Não, rapaz, de jeito nenhum. Eu volto em meia hora. Joaquim. Quem era a pessoa pela qual você e papai não chegaram a um acordo? Esqueça. Não tem nenhuma importância. Ele disse o quê? Não, eu não quero repetir. É horrível. Que ele gosta de você? Ah, meu Deus. É um absurdo. Bom, mas o que vai fazer agora? O que quer que eu faça? Olha, eu estou desesperada. Eu não sei o que fazer. Tá bom, mas quando aconteceu? O quê? Bom, dele se interessar por você, porque Joaquim Mendonça foi toda a vida assim como... como um frade, como um exemplo de cavaleiro. Olha, eu não sei. Eu estive na casa de praia dele acompanhando minha filha. E depois do que aconteceu com ela, eu visitei no escritório dele e ele foi ao bar. Ah, ele procurou você. Foi para falar de Elsa. Eu bebi demais nesta noite e passei muito mal. E o que foi que disse? Não sei o que vou dizer. Que ia embora, que queria... Deve ser a Elsa. Sim. Sim, senhor Mendonça. Sim, dentro de uma hora. Combinado. O que foi? E o Joaquim? Você está tomando café. Bom, então eu vou embora. Eleonora. Ontem à noite... eu fiquei pensando... Por favor, senhor St. Louis. Esqueça. Não. Agora não. Se é esse o seu jogo, Eleonora... Eu aceito o seu jogo. E se é essa a sua vida... Eu aceito a sua vida. Aconteceu alguma coisa, Angel. E muito séria. Desde que ela saiu daqui... Eu não tinha falado com ela mais do que três ou quatro vezes... Mas nada profissional. Visitas, conversas de amigos só. Eu não sabia de nada. Não sabia? Não. Agora eu entendo... Porque Olivia não te disse nada que conversou comigo. Há uma parte de sua vida, Davi... Que ela quer afastar de você. E eu vou te dizer uma coisa. Essas conversas que eu tive com ela... Lá na casinha do interior... Eu cheguei a pensar que já estava tudo superado. Que ela já havia superado. Que a conduziu a isso. Eu também. É, mas agora não. Agora acho que vai ter que ficar aqui muito tempo. Neste estado... Neste estado de realidade, de fantasia. Olha, Davi... Tem uma coisa em sua vida que atormenta. Uma coisa que a pressiona. É uma coisa terrível que eu não sei o que é. Não sei, mas... Alguém me disse que ela sempre foi assim. Não. Ela nem sempre foi assim. Tem uma coisa em sua vida que a está torturando. Que lhe faz muito mal, Davi. Isso não é novidade. Isso que acaba de lidar agora já tem tempo. E o que quer que seja, Davi, temos que descobrir. Por favor, José Luiz. Não vamos falar disso agora. Não. É que eu não quero falar, Eleurora. Eu já estou cansado de falar. Eu já estou cansado de falar. Sabe alguma coisa? Sim, eu sei onde está. Papai... Escute. Eu quero ir com você até lá. Quero que veja onde está. Talvez assim possa me entender. Agora vamos. José Luiz. Como é que você quer que eu me sinta, Eleonora? Vamos deixar as coisas assim. No momento eu não vou mais... Embora. Não vou acordar em nenhum hotel de Veneza. E a minha casa continua sendo um ninho de surpresas. Então me diz. Me diz que vá embora. E nós vamos amanhecer. Os dois juntos. Acordaremos juntos. Você escolhe a cidade. O que esse gatinho lindo tem? Por que não quer sair? Não. Não o quê? O que você tem, meu amor? Nada. Me deixa. Não, senhor. Eu não vou deixá-lo. Eu quero saber o que você tem. Não quero. Por isso que eu estou aqui. Não quero. O que você tem, meu amor? Você não confia mais em mim? Me conta. O que aconteceu? Hoje, meu pai me falou da minha mãe. E o que ele disse? Que ela fez uma coisa ruim. Que esteve na cadeia. Tito. Tito. Ai, meu Deus. Senhora Oliveira. Calma. Está tudo bem. Está tudo bem. Tito. É ela, não é? É ela. Quando te disseram isso? Hoje, meu pai. E por que falaram dela? Porque eu perguntei. Porque ela é minha mãe. Gabriela é minha mãe. Claro que ela é, meu amor. Então, por que me deixou? Por isso. Porque ela fez uma coisa ruim. Não. Não. Não diga isso. Você não viu. Não diga isso. Mas o meu pai não mentiu. Ela é sua mãe. E vai ser sempre. Dê-lhe uma oportunidade. Uma só. Não diga isso foi assim ou não foi assim. Ela não merece, meu amor. Não merece. Ela precisa de você. Ela precisa muito. Muito. Muito de você. Eu não gosto dela. Diogo. Desde quando ela está aqui? Chegou. Tem algumas horas. Eu acho que... O que? Acho que não pode falar com ela. Eu não vim para falar com ela. Eu não vim para ver. Para saber. Eu sou... A enfermeira dela. E amiga. Eu sou o filho dela. Você está em sua casa, ordene. Estou onde queria estar e disposto, delegado. Eu os conhecia, sim, sabia? Quer fazer uma aposta? Quer apostar que, cedo ou tarde, eu vou sair daqui com as mãos limpas, disposto a tomar um café na esquina, a andar com a cabeça erguida, sem que ninguém me siga? Não tenho permissão para apostar, Ortega. Mas é uma pena. Aqui estou, Ortega. Bom dia, delegado. Um... Um manicômio. Não, não, Tito. Uma casa de recurso. Um manicômio. Tito... Deixe-me só. Mas, Tito... Vá, faça o que quiser, mas me deixe, por favor. Filho. É meu tempo. Este é meu tempo. Estarei lá fora. Não importa. Então é você. Mãe. Com isto, fica definitivamente encerrado o negócio. Muito bem. Você fez muito bem, Zaluiz. A decisão foi sua, papai. Eu só fiz respeitar a sua vontade. Agora, eu continuo achando que foi um erro. Não. Papai, era um grande negócio. Não, filho, eu não me enganei. Você mesmo vai perceber isso dentro de algum tempo. Você vai perceber isso sozinho. Em negócios também há exceções, filho. E eu não quero saber nada de Tito Clemente. O que foi, pai? Papai, o que foi? Papai, o que você tem? Fala aí. Não, nada, filho. Já passou. Já passou. Mas isso acontece com frequência, pai? Não, não, mas... Sim, uma vez aconteceu uma coisa parecida, mas... É natural, é lógico que aconteça. São problemas da velhice. Não, não, nada disso, pai. Nós vamos juntos ao médico para você fazer uma série de exames. Papai, olha, você precisa se cuidar. E tem mais. Eu vou falar com a secretária para que marque uma consulta agora. Não, não, filho. Eu não preciso disso. Não é nada de importante. Eu estou bem. Muito bem. O que eu digo a Martinha? O que eu digo a Martinha quando ele perguntar? O que posso dizer a Martinha? O que eu digo? O que eu digo a Martinha? O que eu vou dizer a Martinha? O que eu digo 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 a Martinha? Obrigado.